E eu vou continuar aqui, vamos lá, solo! 3, 2, 1, olhos abertos! O que foi? Tá bom? O que foi? Não, mas vocês estão dançando aqui no meio do nosso show. O que que é? A gente estava fazendo o show, vocês atrapalharam. De que? Show! Pode dançar? Não! É que atrapalha o show. Atrapalha um pouco o show. Pode sentar aí, senta aí. Às vezes a gente fica falando, conversando com o pessoal sobre o show, né? E às vezes as pessoas começam a dançar e atrapalha um pouquinho o show. Aí começa a dançar e atrapalha... 3, 2, 1, olhos abertos! Parece louco! O que que... Não sei! Não sei! Parece que... Eu não! É a culpa de... O que que é? É o cineasta! É o DJ! É o DJ! É o DJ! É a segunda vez já! O que? Que atrapalhou... 3, 2, 1, olhos abertos! Não, é de... De novo... Atrapalhou, né? Hã? Tem que dançar! Senta, senta! E aí? Gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1... Turma!